Testas e Eventos TV é um oferecimento de âncora hotel a grande estrela é você três três zero quatro quatorze quatorze. Um dos maiores eventos de discussão intelectual do Brasil irá acontecer aqui no nosso estado e para divulgar esse evento foi realizado o Preconat. Com o propósito de expandir e divulgar a trigésima sétima edição do Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, o Preconat, realizado em Campo Grande, serve como um convite ao público, principalmente do meio acadêmico, interessados na qualificação da advocacia. Pelo que eu estou sentindo vai ser um sucesso, a presença dos advogados, dos juízes, dos estudantes e todos os que têm interesse em relação a essa relação capital-trabalho, já se faz presente. Um dos maiores eventos no Brasil de discussão intelectual quanto ao rumo dos direitos de trabalho, o Conat é realizado pela Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas em parceria com a Associação Estadual. Esse congresso, ele tem uma característica única, ele traz muitos advogados e a população acadêmica do Brasil inteiro. Então a gente tem certeza que esse congresso sendo realizado no Mato Grosso do Sul, muitos advogados e muitos estudantes e jurisdicionados do Brasil inteiro virão para o nosso estado. Então é uma oportunidade de trazer conhecimento, trazer cultura nova, ímpar, para o nosso estado, para Campo Grande, no Conat da 37ª região. Primeira vez na capital, o evento será realizado nos dias 8 e 9 de outubro em Campo Grande e nos dias 10 e 11 em Bonito. Para nós é uma honra muito grande, é um espaço disputado, né, porque a gente traz toda uma organização, nós temos ministros vindos para cá, juízes vindos para cá, professores, juristas, né, e Mato Grosso do Sul realmente fez por merecer. A associação vem trabalhando junto com a Associação Nacional para a realização desse evento e fez muito por merecer. Nós estamos felizes em estar em Mato Grosso do Sul, estar em Campo Grande e trazer para cá o nosso maior congresso da advocacia, que contempla, no último, nós contemplamos 2 mil advogados reunidos, 1.700 inscrições pagas, né, realmente é um sucesso. E eu tenho certeza que Mato Grosso do Sul não será diferente, será um sucesso o nosso 27º Conat. Com o plenário lotado durante a prévia, agora, os organizadores têm mais do que certeza que a 37ª edição do Conat em Campo Grande será sucesso absoluto. Pessoal, vamos participar do Conat, o maior evento de direito do trabalho do Brasil, é a primeira vez em Campo Grande e com certeza vai ser um grande sucesso, vindo pessoas de todo o Brasil participar e conhecer o nosso estado. Então vamos lá fazer a inscrição www.conat2015.com.br Eu quero lembrar que você pode compartilhar essa matéria pelo WhatsApp para os seus amigos, é isso mesmo, é o Festas e Eventos TV, respeitando o seu horário nobre. O que você pode compartilhar essa matéria pelo